e galera elite de volta com vocês o companheiro riro está conosco tranquilidade riro tudo bem mapinha zero quilômetro aqui de loggers point né rodei 8.300 metros ali pelo menos 23 abaixo confirmado elite 11 ali do riro que ele entrou depois e olha o que que eu tô trazendo aqui ó ó 9.362 9.362 aqui como arma principal caçando os orelhudo aqui com o recorvão de madeira né só para manter a tradição trouxe uma 357 aqui para a gente aproveitar alguma oportunidade e olha o que que ele fez eu acabei de eu atirei agora pouco quando eu passei por aqui numa fêmezinha de cauda de mula e então desci para cá aproveitei seguindo os rastros descendo aí a minha apareceu aquele cabra né que me chamou aquele ali eu acabei de derrubar no 9.362 aí ó tem mais mula por aqui cara e tem um negócio bem legal ali o riro tava me contando riro que apareceu um mula aí de umas galhadas estranha né sim mas tô aqui na minha frente não sei se é ele mas como é não ó então beleza cara eu encontrei um brinquedo um bichinho super legal ali olha o tamanho do desgramento do mula lá ó mas nós vamos derrubar esses bichos aquele mula é bacana até 180 eu vou deixá'lo fugir por enquanto o cheio de purga chega aqui olha o ali ele já tá aqui segue os mulas ali segue deixa eu pegar esse cara aqui Que nós estamos na bota ali Galera eu avistei uma caldinha branca Ou foi uma mula Eu acho que é uma mula desse bando aqui Passou entre as árvores ali E ela é albina galera Por isso que eu vim aqui As pressas correndo Para fazer a gravação Eu estou testando aqui umas coisas Eu fiz uma reinstalação aqui No Linux E por isso eu estou testando as ferramentas Inclusive a gravação Então vamos lá Vamos ver se a gente encontra essa bichinha Enquanto o Hiro está lá na bota Do animal dele A galhada é meia torta Deve ser um raro Mal olhei para a beira do brejo O Hiro está lá do outro lado E cadê a branquinha A branquinha eu tenho certeza Não é história não Mas aqui nós mostra a vida Como ela é Felizmente A galhada é normal Foi o jeito que ele correu Ah tá Então o teu aí foi a arma e falta Maravilha Eu estou caçando os coelhos O coelho correu para cá Vocês viram o coelhinho correndo Mas eu quero Pega esse bicho Fui bem aqui Fui bem aqui Que eu a vi passar bem entre esses galhos Estava no alto E ela trotou ali Olha até se aquela Que ela estava por aqui Cadê a bicha? Cadê a bicha? O coelho eu achei ali Tá vendo aqui o coelhinho aqui Bem na mancha É uma tradição Atirar no coelho Sai do meio Tem que baixar mais ainda A cabeça da flecha Ali deu Eu tenho uma bronca Deu uma desse cachorro Ficar procurando Os gramentos Fica no meu pé Fico doido Que isso Olha lá O coelhinho correndo Com a flecha Espantou o mula Olha lá Flechado E correndo Para espantar tudo Miserável E aqui a mesma coisa Ela é uma feminina Calma Calma Eu estou usando o recuro Vamos ver Cara o bicho Estava bem Bem na minha frente Olha lá Fêmea Fêmea Correndo Outra fêmea Ali É até muito raro Isso aqui é uma piada Acho que eu vou ter que fazer um retiro Para casa Para voltar Na príncia do animal Porque eu não matei Ele estava bem aqui Bem entre as árvores Aqui a vida Como ela é Olha lá A bicha lá Droga Vai doc Olha lá Estão vendo Frotô Olha Olha que bicha Bonita É uma fêmea Mula Vai doc Vai Figo Égua Vai Vai Você vê como doc É fuleiro A bicha Tava ali entre as árvores Aí sai trotando Daquele jeito Eu preciso de um campo de visão Gente ó Valeu pela caçada Vou Vou Exermir Já calma Vamos matar a mula Aqui Alguém Dá um retiro Para ali Vem para fora Ok Mas calma aí Não há garantia não Ela trotou ali Sabe lá onde Onde que ela foi Parada Olha ali Olha o quanto Que a bicha É bonita Sai do meio Tira a porra Dessa folha Tô tentando Mostrar o bicha Aqui Que é Folha Que sua porra Eu baixei os gráficos Que eu tô caçando Coelho Mas olha ali A mula De 60 A 75 Só correr Para o abraço Corrido Pode já ir na sua direção Correndo Isso Pode vir correndo Que a bicha Já foi abaixo Já Vocês viram galera Que belo animal Que belo animal Uma mulinha Albina Para a alegria Das criançadas Tá fazendo nada Não viu Bando esses bichos Sem vergonha Do coelho Atirei o primeiro Passou o berano Baixei mais 11 metros Ainda correu 26 segundos Para espantar Os bichos Que estavam Mas eu não posso Reclamar do doce Dessa vez Saúde Por conta disso Rapaz Rapaz Mete algo que toca fogo Cuidado Cuidado Que coronas Olha que beleza De animal Muito bonito Deita aí Show de bola Há dias que eu não matava Essas mulinhas Albina Mas eu matei Uma outro dia Aqui do outro lado Da estrada Estava ajudando O companheiro Na caçada Saí da casa Aqui e tal E aqui nessa subida Aqui Do outro lado Da estrada Perto das madeiras Eu tava descendo Das madeiras Aqui pra esse lado Falei Olha Tem alguma coisa Aí Apertei a tecla Aqui do cordão Do chino 200 metros Companheiro O riro O que você acha Riro De achar um raro Na caçada Dá uma melhorada Legal Acho que correu Algum lixo Na tua direção Um viado Relaxa Achei de viado Mula Ainda aí Tirar a fotinha Bacana Bem alvinha Branquinha Chega a dói Boas prints Confirma A bicha Tentar arrumá Aqui Tem minha albina De mula Deu coro Poumoplata Poumão e fígado É lógico Atirei de 9362 Ali A 65 metros E E Olha o doc Deixa eu tentar Rapaz Os caras inventam As modas De botar esses bichos Nas costas Ali Eu nunca consigo Tu consegue arrumar Essas fotos Bota aí O Nunca Tentei não Eu Eu Nunca Tentei não Vou deixá-la aqui Deixa eu tentar usar Uma das poses Aqui Que o pessoal Mais usa Olha que coisa Mais linda Tá vendo Tô tentando usar A pose Aqui Aqui Rapaz Calma aí Deixa eu tentar Botar Aqui Aqui vai ficar legal O rifle Aqui em cima Da bicha Erguei a cabeça Dela aqui Um pouco Riro Faz um favor Fica aqui Do Na parte traseira Do animal Ali do lado Do cachorro Eita Dá a volta Vai Passa do cachorro Isso Passa dele Mais um pouco Aí Só agachar Aí Beleza Olha pra cima Aí Bacana Tá aí Um belo De Um retrato Vou salvar E é lógico Ele Vai tá Que se delimizar Galera Pra vocês Que curtem A série Dos raros A série Dos albinos Show de bola Mais um presente Valeu aí Riro Por compartilhar Por estar Comigo Nesse Nesse momento Mais um raro Que venham Outros E outros melhores Ainda Show de bola Valeu galera Fui